Escreve meu nome aí, mais uma vez na lista de soldeiro Na resenha hoje eu quero tá no meio, sem ter hora pra sair Na verdade hoje eu não tenho pra onde ir Minha mulher mandou eu ir embora, me bloqueou no zap, desligou o telefone Se ela não desbloquear, eu vou dormir na praça que nem um marrone E se a polícia aparecer, a verdade eu vou dizer Hoje eu tô sem lá, pode até me prender, eu não vou me importar Pior que tá, não pode ficar E se a polícia aparecer, a verdade eu vou dizer Hoje eu tô sem lá, pode até me prender, eu não vou me importar Pior que tá, não pode ficar E se a polícia aparecer, eu não vou me importar E se a polícia aparecer, eu não vou me importar